E a Sofia, do Disney Junior. O Bruno pode ser pequeno, mas não tem medo de nada. Foi imbongo acreditável! Vamos contar quantas vezes ele diz imbongo acreditável no próximo episódio? E a guarda do leão! Isso tudo vai passar, pode ter certeza que vai passar. Todos nós, em nossos lares, estamos juntos, mesmo estando separados. Não, tu, bandidos do que nunca, faça brincadeiras e nunca... Fiquem em casa, meu irmão. Fique bem. Separados, mas juntos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.